Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão e sou a sua professora do amor. Hoje eu estou aqui para ter com você um papo reto, tá? Esse vídeo é especificamente para mulheres. Mas você que é um homem que está assistindo esse vídeo, você gostaria que alguma mulher soubesse o que um homem espera dela? Então você precisa encaminhar esse vídeo. Minha amiga, quando você terminar de assistir esse vídeo, se você gostar e quiser fazer a revolução na vida das suas amigas, por gentileza, encaminhe esse vídeo. Nós precisamos fazer com que o máximo de mulheres tenham acesso a esse vídeo. Eu acredito que se muitas mulheres assistirem esse vídeo agora, que eu vou explicar para vocês o que um homem quer de uma mulher, o que um homem espera de uma mulher, o que um homem deseja de uma mulher, nós vamos ter um monte de relacionamentos bem-sucedidos. A primeira coisa que um homem espera e deseja de uma mulher, a primeira, número um de tudo, é respeito. Então o que o homem quer é respeito. Para um homem não existe traição maior do que a mulher sair falando mal dele pelas costas. Isso é terrível. O que acontece de ruim no seu relacionamento tem que ficar dentro da sua casa. Não é para ir para as outras casas. O que que sua mãe, seu pai, sua cunhada, suas amigas, o que que o povo da comunidade vai resolver dentro da sua casa? Nada. Eles não vão poder resolver nada. Claro, você pode procurar uma terapeuta, uma psicóloga, se você estiver passando por dificuldades, sim. Se você estiver num relacionamento abusivo, num relacionamento com um narcisista, você tem que buscar ajuda, sim. Porque aí é um caso à parte. Mas o que acontece na grande maioria das vezes, são que algumas mulheres estão insatisfeitas com algumas coisas e saem correndo, contando para todo mundo da família. Isso é humilhante. Isso é triste. Isso deixa o homem profundamente frustrado e infeliz. Porque ele se sente traído. As mulheres não costumam sair contando para todo mundo as coisas boas que eles fazem. Mas costumam colocar as fragilidades do homem no ar. Isso não é legal. Alguma coisa está te incomodando? Tenha um papo reto com ele. Chame para conversar e faça uma DR. Discuta a relação. Mas sai falando por trás. Por que que os homens são apaixonados pelas mães? Por que que a maioria dos homens tem loucura pelas mães? Porque a maioria das mães são loucas pelos filhos. Elas tratam os filhos como o seu superman. Ele é o trabalhador. É o bom pai. É o inteligente. Então, entenda. Para a mãe, ele é tudo e mais um pouco. Então, você já percebeu que tem homem que é maravilhoso para a mãe e péssimo para a esposa? Ele ajeita a mãe. Ele cuida da mãe. Ele cuida das necessidades da mãe. Faz tudo pela mãe. Você fala, meu Deus do céu. Se eu não tinha que ter casada com a mãe. Observa como é que ela trata ele, minha filha. Você está perdendo essa dica. Aprenda com quem sabe. Se ela achalera ele, aprende, minha irmã. Veja, o homem quer ser prioridade na sua vida. Ele quer chegar em casa de um dia de trabalho cansativo e encontrar uma comidinha quentinha e bem feita. Ah, Keila, mas eu trabalho também. Então, vocês vão dividir as atividades juntos. Tem que um dia um faz, no outro dia o outro faz, no outro dia os dois fazem. Tem que dividir as atividades. Eu estou explicando para você o que um homem espera. Se você perguntar para todos os homens, vão dizer a mesma coisa. Ele sonha em ter sempre aquela roupinha arrumada, passada, porque ele tinha uma mamãe dentro de casa que nunca deixava a comidinha faltar, a roupinha passadinha, ele cuidadinho. Então, ele espera que quando casar vai encontrar tudo isso. Então, você entendeu como é que é? Aí você, ah, mas eu também tinha uma mãe que fazia minha comidinha, que passava minha roupinha e tal. Então, agora ambos trabalham, ambos estão na rua, ambos precisam se ajudar. Veja, o homem, ele precisa desejar você. É importante que você desperte desejo nele. Que você não deixe a vida de vocês caírem numa rotina que o homem tenha desejo por tudo, menos por você. Então, é importante que você não perca a sua feminilidade. O seu jeito feminino tem mulheres que são femininas quando namora, mas quando casa parece que se torna macho. Era fêmea no namoro e virou macho depois que casou. Só fala com ele de maneira estúpida, de maneira agressiva. Então, deixou de ser aquela menina feminina que se arrumava, que passava um perfuminho, que se ajeitava pra encontrar com ele. Tá? Então, é muito importante que você continue sendo feminina. Que você continue dizendo pra ele o que você gosta na cama. O que você espera dele na cama. O que você deseja nele na cama. Então, aprenda a desejar o seu esposo. Aprenda a desejar o seu parceiro. Aprenda a dizer o que você quer, o que você gosta. Aquilo, como eu vou saber, eu só tive ele. Vá assistir filme, minha filha. Faça pesquisa. Pesquise. A internet é uma fonte sem fim. Pesquisa lá. Veja coisas. Ai, meu Deus. Eu gostaria de provar isso. Eu acho que isso é interessante. Ai, que negócio bom, hein? Vou propor pra ele a gente fazer isso aí. Então, pesquisa, inove, esquente esse celular. E eu garanto a você que você será imensamente feliz. Você tá me assistindo aí. Você tem o hábito de estar xingando esse homem sempre, falando mal dele sempre. Vou lhe dar um desafio. Procure falar bem dele. Procure nessa semana inteira fazer o contrário do que você tava fazendo. Se você falava mal desse homem pra família, agora você vai falar bem. É maravilhoso. Agora você vai falar bem o que ele realmente faz. Tudo o que ele fizer de bom, você saia contando pras pessoas. E não fale mais mal dele. Fale tudo o que ele fizer de bom. Você vai perceber que às vezes ele faz muito mais coisas boas. Mas você tá com o olhar só naquilo ali que ele tem de fragilidade e de fraqueza. E eu vou lhe contar uma coisa. Fragilidades e fraquezas todos nós temos. Todos nós temos. Não existe ninguém perfeito. Eu tenho minhas fragilidades e fraquezas. E eu tenho certeza que você também deve ter as suas. Então procure. Ao invés de mal dizer. Procure bem dizer. E você vai ver a diferença que isso vai trazer sobre a sua vida. Um beijo da professora e olha. Se inscreva aqui no canal. Ative esse sininho. Porque todo dia aqui tem aula. Afinal de contas. Eu sou sua professora. Pra te ajudar a cada dia mais e mais. Ser feliz. Tchau.